Olá, bem-vinda a essa nossa comunidade com a qual eu tenho uma relação tão bacana e por quem eu tenho tanto carinho. Hoje eu vou falar sobre a Nani, que mandou um desabafo pra gente. E esse é o Mônica. É o seguinte, onde você também pode trocar uma ideia, conversar com a amiga. Ela diz pra mim, Mônica, o meu namorado me julga por tudo. Ele julga o meu modo de vestir, o meu gosto musical, os amigos que eu tenho, o jeito de eu rir. Nani, julgar alguém é no mínimo uma absurda falta do que fazer. Além de dar um tiro absolutamente errado. Sem julgá-lo, sem fazer um juízo de valor, mas mudando o foco e saindo daqui pra olhar o seu namorado de fora. O que a gente pode ver? Com certeza alguém que tem uma insegurança muito grande. Normalmente também, quem olha muito as falhas do outro ou discorda de tudo do outro, não quer olhar pra si. E põe luz naquele outro pra ninguém olhar pra ele. Então, tudo aquilo que ele condena em você, o que ele discorda, ou ele aponta, ou ele ridiculariza, ou ele julga. E quando julga, claro que não é a seu favor, pelo jeito que você falou, ele sempre julga contra. É, pra mim, é o desenho de uma pessoa fútil, é o desenho de uma pessoa insegura, é o desenho de uma pessoa despeitada. Basta. Eu acho que não é um namorado. Ele é um eterno juiz, um eterno promotor, sabe? Você tá sendo julgada, é a ré e ele sempre vai ser contra você. Não é disso que você precisa, não é disso que você... Não é esse tipo de pessoa que você busca, nem ninguém. A não ser um perfil muito patológico, mas nenhuma pessoa em sã consciência quer alguém que esteja apontando o dedo pra ela o tempo todo. Você quer, não um vaquinha de pré-sepe que concorde com tudo que você fala, mas você certamente quer alguém que debata com você, converse acrescentando, né? Critique acolhendo. Mas alguém que some, alguém que divida com você uma opinião, mas subtrair, chega já o que a gente encontra no caminho. Um parceiro, uma pessoa que divida com a gente a estrada, a pessoa que a gente quer deitar no ombro, que a gente tá gargalhada, que a gente quer construir algo de real. Não pode ser um algoz, não pode ser um juiz que vai ser sempre contra. Faz igual no futebol. Olha o VAR e ver que esse cara vai pra você. Conta comigo, porque o melhor tá por vir.